Boa tarde, e aí galerinha, deixa eu subir um pouquinho aqui, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nosso café com e-commerce, hoje o nosso café com e-commerce a gente vai estar falando sobre essa coisa super importante que é a nossa jornada da venda online, vamos lá, deixa eu só ver aqui, deixa eu ligar a câmera, aí sim, então vamos estar falando aqui do nosso café com e-commerce, um dos nossos eventos, sempre esse conteúdo dessa jornada da venda online, então a gente está aqui hoje para falar especificamente sobre venda online e trazer essa experiência, como se a gente estivesse fazendo aqui uma consultoria com vocês, então você que está aqui, que está participando da nossa live e que está querendo tirar uma dúvida, está querendo saber de um assunto específico sobre venda online, esse é o momento, então você que está aqui, aqui no Instagram ou aqui no YouTube, basta você digitar aí nos comentários o que você quer saber, se você quiser compartilhar a sua tela aqui comigo no Instagram, você pode pedir a solicitação para participar, você fala da sua dúvida aqui com a nossa audiência e a gente vai estar aqui esclarecendo essa dúvida com vocês, então basta você deixar a sua dúvida aqui que a gente hoje vai fazer essa consultoria gratuita de orientar a nossa audiência sobre como fazer para vender todo santo dia na internet. Então hoje a ideia é ser uma live bem participativa, onde vocês vão colocar as dúvidas de vocês e a gente vai aí estar fazendo o processo de ir tocando essas dúvidas em conjunto, tá bom? Então se eu vou subir um pouquinho aqui essa outra câmera, deixa eu subir ela um pouquinho só, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, queria deixar um pouquinho mais alto aqui para poder ver a galerinha aqui, os comentários da galerinha aqui do Instagram. Então, dando boas-vindas à nossa moda, nossa essência, à nossa Janice do Ateliê, né Capeteca, a galerinha que está aqui também no YouTube, né? Vamos estar aqui falando com a nossa audiência sobre a venda online e tirando essas dúvidas de vocês para que vocês possam estar cada vez mais aí atuando dentro do processo da venda online com maestria e conseguindo fazer essa transformação no negócio de vocês. Então a galera que está chegando aqui no YouTube, a galera que vai chegando pelo Instagram, vai dando aqui um toque aqui para a gente, se você chegou por aqui, já vai dando um olá aí no Instagram, no YouTube para que a gente possa saber que você está aqui e que você já está nos acompanhando e já vai colocando a sua dúvida para que a gente possa falar um pouquinho sobre ela e fazer esse bate-papo de uma maneira bem gostosa, bem descontraída e conseguir aí atender todos os anseios de vocês. Enquanto a galera chega, eu queria dar alguns recadinhos rápidos, né? Para que vocês possam aí entender o que a gente está desenvolvendo aqui, né? O trabalho que a gente está desenvolvendo aqui e lembrar que vocês lembrem, né? Que possa aqui ter os compromissos que nós temos aqui durante a semana nos canais de Fábio Secudo. Então agradecer a Janice que me deu aqui a informação de que o áudio e o vídeo estão ok, que as pessoas estão aqui conseguindo nos acompanhar, seja no Instagram, seja aqui no YouTube. E lembrando, nas segundas-feiras, às 18 horas, a gente tem esse encontro chamado Café com e-commerce. Esse encontro, o nosso objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre a venda online de maneira geral. Alguns momentos a gente vai dar dicas de maneira aberta sobre várias coisas que você tem que fazer para poder fazer com que a venda online aconteça no seu negócio. Algumas vezes a gente vai trazer uma audiência, trazer um aluno, trazer um case de sucesso ou um case que está começando a implantar o seu e-commerce, a sua venda online, para que você conheça através de um case e possa criar o seu paralelo, criar a sua referência para poder utilizar esse case como espelho, né? E aprender com ele. Algumas vezes a gente vai deixar essa sessão aberta de perguntas e respostas, onde você vem aqui, coloca a sua dúvida e a gente vai desenvolver essa dúvida em conjunto. E você pode até pedir para a solicitação de participação conjunto aqui, você divide a live comigo aqui no Instagram e a gente vai tocando, né? E algumas vezes a gente vai pegar um case específico, vai trazer um convidado, que é um projeto de venda online que a gente está executando. Dá boa noite também ao Tobias Nobre, que entrou aqui pelo Instagram e dizer que nós estamos aqui hoje e vocês que mandam. Então eu quero receber as dúvidas de vocês para que a gente possa desenvolver essas dúvidas ao longo da live de hoje, tá? Nas quartas-feiras a live é um pouquinho diferente. Quarta-feira a nossa live é a jornada da venda online, é uma live onde eu trago um tema sobre o e-commerce para desenvolver aqui com vocês. Nós vamos nessa quarta-feira, dando continuidade à onda dos Marketplaces, nós vamos falar um pouco mais sobre Marketplace. Então na próxima quarta-feira, às 19 horas, o tema da nossa live vai ser Marketplace. A gente falou sobre o List na semana passada, a gente teve também na semana passada a live do Magalu, onde eu participei como convidado da Magalu. E agora, nessa quarta-feira, a gente vai dar continuidade e vai falar de Marketplace de uma maneira ampla, para tirar todas as suas dúvidas sobre Marketplace, para que você possa começar, provavelmente através do List, a vender dentro dos Marketplace. Tá bom? Dá boas-vindas também à Sandra Porto Pontelo, que está chegando aqui na nossa live. Então a galera, aos pouquinhos, está entrando. É isso aí, é assim que funciona. E a gente vai desenvolvendo esse bate-papo em conjunto aqui. Tá certo? Bom, eu queria, dado os recados, né, para vocês, eu queria agora começar um pouquinho a desenvolver esse tema e queria a participação de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, queria que vocês já fossem falando aí sobre isso, deixe aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, deixe a sua dúvida para que a gente possa esclarecer essa dúvida com você. Tá bom? Bom, queria dar mais um recadinho. Amanhã, amanhã, nós vamos estar aqui amanhã às 5 horas da tarde participando como convidado também na live da Luciana Coutinho. Então, a Luciana Coutinho, ela tem um treinamento que se chama Do Zero ao Quadro Perfeito e a Janice, que é a nossa aluna em comum, é aluna da Luciana e é aluna do treinamento loja virtual de sucesso, acabou nos apresentando e as pessoas, como a Janice, que fazem os quadros para vender no treinamento da Luciana, elas acabam não tendo esse treinamento para venda, né, dentro do projeto da Luciana. Então, a gente vai fazer uma live sobre venda online para empoderar essas mulheres, essas alunas da Luciana, falando sobre venda online, como ela pode fazer para vender online esses quadros tão lindos que elas fazem, né. Dá boa noite e boas-vindas ao Claudio Milton Seixas também, está chegando aqui na nossa live. Então, amanhã, 5 horas da tarde, a gente vai estar no canal da Luciana Coutinho, tá bom? Vocês fiquem atentos aí, a gente vai divulgar nos grupos. E vamos começar então, eu sei que vocês estão tímidos, né, a maioria de vocês aí não está falando, né, sobre a nossa jornada ainda da venda online, né. Então, a maioria aí não está aqui comentando com a gente sobre o processo. e eu queria ver se vocês, começar a esquentar aqui, começar a falar um pouquinho para esquentar com vocês, para que vocês pudessem estartar o processo, né. Então, vamos começar a falar um pouquinho do tema, porque à medida que a gente fala do tema, vocês vão aquecendo e vão conseguindo desenvolver essa conversa. Queria fazer um último recadinho, né, um último recadinho super importante também, que é falar como foi legal eu ter estado aí na... eu ter estado na... hoje fazendo a mentoria, né, hoje eu fiz a mentoria com a nossa aluna Olinda Rodrigues, né. Então, foi muito legal ter feito a mentoria com a Olinda. A gente está aqui em São Paulo, ambos, né, estamos em São Paulo e a gente pôde fazer essa mentoria com a Olinda ali na residência, no ateliê da Olinda, né, que é também residência dela. A gente teve a oportunidade de estar hoje no ateliê da Olinda. A Olinda é uma das nossas primeiras mentoradas do treinamento de loja virtual de sucesso. É um estágio um pouquinho diferente, no treinamento a gente orienta vocês, dá suporte e vocês executam as tarefas. Na mentoria, a gente executa as tarefas para vocês e dá um treinamento muito mais profundo e individualizado. E a Olinda entrou para essa mentoria e hoje, como ela está em São Paulo, a gente acabou fazendo uma atividade presencial. Se vocês caírem no canal da Olinda, que chama Multi Art Counting, vocês vão ver que a Olinda se empoderou das redes sociais, fez a primeira live no YouTube, fez a primeira live no Instagram, postou no History, postou também um post normal no Facebook, integrou o Facebook e o Instagram. Enfim, fez todo um trabalho muito bacana que empoderou ela de todo esse processo da nossa jornada da venda online. Então, a Olinda, ela aí pôde se empoderar dentro desse processo e desenvolveu um trabalho bacana que ela está começando de venda online, um ateliê que já existia há muitos anos. A Olinda atua no segmento de artesanato por muitos anos e está fazendo essa transformação no negócio dela através do digital. Então, foi muito legal. Olinda, obrigado. Tomei um café da manhã com a Olinda, ela preparou um cafezinho e a gente trabalhou bastante. Foi muito, muito gratificante. Então, gratidão, Olinda. Sei que você está aqui acompanhando a gente pelo YouTube. Agradeço aí a sua acolhida e foi um prazer estar com você. Agora, vamos lá. Quero ver todo dia live da Olinda, postagem da Olinda. Vamos se empoderar nisso. Então, vamos lá, gente. Eu sei que vocês estão tímidos, né? A galera está assistindo aqui, mas está todo mundo tímido, né? E eu não estou vendo a galera participando. Lembra que aqui é uma conversa participativa. Eu quero que vocês aqui falem comigo as dúvidas de vocês para que eu possa desenvolver essa nossa live de hoje. Como eu vou dar uma ajudinha, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as coisas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa, para vender online, trabalhar bem a comunicação nas nossas redes sociais. Essas coisas vivem juntas. Então, a gente precisa trabalhar a nossa venda online através da nossa loja virtual. Então, a gente precisa, você não tem uma loja virtual ainda, você tem que montar. Não tem porquê não montar uma loja virtual. A loja virtual, por exemplo, na ferramenta da loja integrada, é gratuita. Você coloca até 75 produtos em uma loja gratuita. E você consegue fazer essa implantação com os nossos ensinamentos de uma forma bem tranquila. Então, esse é um ponto muito importante para que você possa desenvolver o seu trabalho. Porém, a loja virtual só, se você só criar a sua loja virtual, ela não acontece sozinha. A loja virtual, ela é um elemento importante para que a venda aconteça. É como se você tivesse um carro. Só que se você não dirigir o carro, você não vai para lugar nenhum. Ainda o carro não é autônomo ainda, né? Vai ser, mas ainda não é. Então, a mesma coisa. A tua loja virtual, ela precisa de movimento para trazer tráfego. Você precisa fazer algumas atividades para que as pessoas te conheçam e efetivamente venham comprar na sua loja virtual. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito de forma híbrida, né? E aí, onde vem a situação. Quando você fizer as tuas redes sociais de uma maneira estruturada e intensa, usando a metodologia do atrair, engajar e converter, você movimentando as suas redes sociais, você vai causar três tipos de situação. Para a pessoa que não te conhece, as tuas postagens, as tuas lives, os teus histories, as ações que você faz de postagem e de interação nas tuas redes sociais, elas vão acabar atingindo pessoas novas que ainda não conhecem você e essas pessoas vão se conectar com você. E à medida que essas pessoas se conectem com você, você vai conseguir fazer um despertar. A pessoa vai tomar contato e entender que existe aquela oportunidade, algo que ela não estava pensando. Então, hoje, por exemplo, na nossa aventoria com a Olinda, eu orientei a Olinda para ela dominar as ferramentas do Facebook e do Instagram, que operam em conjunto, e a ferramenta do YouTube, que também é muito importante e poderosa. Então, a Olinda fez várias atividades hoje nas redes sociais dela. Se você entrar nas redes sociais da Multiarity Country, você vai verificar as atividades que ela fez. Ela fez postagem, ela fez history, ela fez history com imagem, ela fez history com vídeo, ela fez live, ela gravou a live no IGTV, então ela deixou o IGTV montado, e ela também fez post. Além disso, ela também fez um vídeo no YouTube. Ela não pôde fazer live no YouTube, que o canal dela ainda não estava liberado para isso. Mas ela conseguiu fazer um vídeo, gravou um vídeo no celular, e postou o primeiro vídeo no YouTube, apresentando o ateliê dela. Quando ela fez todas essas atividades, e ela soltou essas atividades em todas as redes sociais dela, inclusive no Google My Negócio, ela fez postagem hoje. Quando ela fez todo esse movimento, de fazer todas essas postagens, o que aconteceu? A Olinda acabou fazendo, jogou para o universo, toda essa apresentação do ateliê dela. Ela mostrou várias peças durante a live, falou um pouquinho de peças para agora, que está chegando a Páscoa, que você pode fazer um presente personalizado, colocando o teu ovo ou bombons, dentro das peças que a Olinda criou, com a arte country, e mostrou um monte de coisa legal, um monte de ideia legal. Algumas pessoas que não conheciam ainda o multi-arte country, podem ser impactadas por essas postagens. E elas podem ali, despertar o interesse pelo ateliê da Olinda. Elas podem olhar aquilo e falar assim, poxa, mas não é que é uma boa ideia, a gente na Páscoa, usar uma peça dessa, que além de embelezar o meu ovo, ela vai dar uma permanência, decoração para a casa da pessoa? Quer dizer, o ovo a pessoa come e acaba. A peça que a Olinda mostrou, que era uma peça de madeira, com coelho, onde tinha uma caixinha para você pôr o ovo ou os bombons atrás, é uma peça que você pode manter depois num espaço na sua casa, decorando a sua casa. Então, é um presente que você dá o perecível, que é o ovo que a pessoa come e acaba, mas também tem um presente que vai ter longevidade, a pessoa vai ter uma utilização de decoração, uma casa, que é muito lindo, de muito bom gosto. Então, à medida que a pessoa despertar para aquela situação, que ela não estava nem pensando, ela estava, talvez nem na Páscoa ela estivesse pensando ainda, ela despertou e vai falar assim, Poxa vida, não é verdade que a Páscoa está chegando? Pô, daqui um mês e pouco só. A Páscoa é daqui um mês e pouco, dois meses, um mês e meio, acho que já está na hora mesmo. Eu vou fazer ovo de Páscoa? Será que eu vou dar uma caixa de bombom? Pô, será que eu não posso pegar essa peça da Olinda e colocar uma caixa de bombom que custa R$8,00 ali dentro, embalar num celofone, e já fica um presente legal? E fica mais legal do que eu dar um ovo de 50 pau, que custa 50 pau um ovo hoje em dia, né? Então, pode ser que a pessoa desperte para essa coisa, através da Páscoa, das peças que a Olinda mostrou, e fala assim, caramba, que legal, eu acho que eu vou usar esse produto, esse brinde, esse produto da Olinda, para fazer os meus presentes de Páscoa. Aí, a pessoa despertou para a Olinda, e ela passa a conhecer a Olinda e a multi-art culture. Então, ela pode funcionar como uma peça de despertar. E ali, você também pode ter um outro cenário, aonde você também possa engajar pessoas que já despertaram para você. Então, por exemplo, a Olinda tem alguns seguidores nas redes sociais dela, já tem algumas pessoas que vêm, que ela põe no YouTube. Então, ela pode ter alguns seguidores, algumas pessoas que já conhecem o multi-art country, já conhecem a Olinda, e que também foram impactadas com essa postagem. Essa pessoa já conhece a Olinda, mas talvez não soubesse que a Olinda tem peças para Páscoa. E aí, ela vai ter visto aquilo e pode engajar, dizendo, puxa, mas que legal, essa Olinda dá para virada mesmo, né? Olha lá, ela criou uma peça tão legal para Páscoa, eu vou fazer a compra com ela. Então, ela também tem função de gerar engajamento. E até mesmo depois gerar conversão, que é a pessoa que, visto tudo isso, decide fazer uma solicitação de cotação para a Olinda e comprar. Então, as redes sociais, elas funcionam dependendo do estágio que a pessoa está com você, para atrair, para engajar ou para converter. Então, assim, esse movimento, ele é um movimento importante para que você consiga vender. Quando você faz uma loja virtual, coloca lá no ar, e você não faz nenhum trabalho de divulgação, ela é uma agulha no panheiro. Ninguém vai ver essa loja. A loja vai estar lá e ninguém vai ver. Então, ela vira uma agulha no panheiro. Quando você faz esse movimento todo, você começa a fazer essa loja se movimentar. Porque a forma de interagir das pessoas com a tua loja virtual, com o teu negócio, é interagir através da loja virtual. Então, quando você posta tudo isso, ela falou várias vezes, link da bio, clica no link da bio, vai na minha loja virtual, na loja integrada. Ela falou várias vezes isso durante as postagens. Então, ela está chamando a pessoa para interagir aonde? Na loja virtual. É na loja virtual que a pessoa vai criar a interação, e vai efetivamente fazer as compras. Então, as redes sociais, elas são importantíssimas para qualquer e-commerce. Então, a gente não pode abrir mão da rede social dentro de um projeto de venda online. Ela é quase que um motor propulsor para que você possa vender. Então, você precisa ter as tuas redes sociais estruturadas, com postagens ali, frequentes, tratando a dor, tratando todas as coisas que você precisa para esse projeto de venda online. falando sempre de um conteúdo de valor, onde você trata o assunto da dor que o teu produto ou serviço resolve daquele cliente, daquele potencial cliente. Então, você tem que fazer esse trabalho o tempo todo. Agora, não se enganem que você não precisa de loja virtual. Porque tem gente que acha que isso é tão importante a ponto de achar que ele não precisa ter uma loja virtual. Ele fala assim, ah, não precisa. Eu posso pegar e posso fazer a minha loja. Não preciso de loja. Eu vou pôr os produtos cadastrados na sacolinha do Instagram e na sacolinha do Facebook. E aí, quando a pessoa quiser comprar, ela me chama pelo direct lá e compra. Eu mando um link de pagamento e ela compra. Isso aí é uma forma muito ruim de vender online. Porque as pessoas não têm segurança e credibilidade para comprar online dessa forma. A pessoa não te conhece e vai pegar um link de pagamento ou vai te mandar um pix, ela fica insegura. A pessoa não sabe exatamente que produto ela quer. Quando ela vai na tua loja e vê um monte de coisas, por exemplo, só para a Páscoa, a Olinda tinha uns 10 tipos diferentes de peça. Então, você vai lá e entra num departamento da loja dela chamada Páscoa e você vê vários itens e você vai ter uma opção de escolha. Você vê em detalhe o produto com várias fotos diferentes. Então, é diferente. a loja virtual passa com a credibilidade. Ela trabalha melhor a questão de você poder entender aquele produto que é virtual. O produto não está na tua mão. Você tem que olhar o cadastro de uma página de produto e conseguir imaginar o produto. Então, quanto mais fotos, vídeo, descrição, explicação do material utilizado, quanto mais detalhado tiver o cadastro do produto, melhor vai ser. Você vai estar com mais importância dentro desse processo de conseguir transformar aquele produto, tangibilizar aquele produto para a pessoa ver. Então, esse caminho ele é muito importante. Você tem que criar essa conexão. E esse caminho tem que ser feito nas redes sociais. Então, eu comecei a minha auditoria hoje com a minha dizendo, ô, linda, todo dia você vai postar de manhã e de tarde. E você vai fazer um post, você vai fazer de segunda a quarta e sexta uma live, você vai fazer o history, você vai fazer... E aí, eu fiz uma de cada uma das atividades com ela e poder fazer isso acontecer. A Janice está falando aqui, eu confesso que o Instagram e o Face estou a desejar. Então, o que que acontece? A Janice, ela conseguiu ir muito bem no YouTube. Ela entrou no YouTube e conseguiu começar a fazer um trabalho de postagem no YouTube gigante. Só que ela não deixou esse mesmo caminho fluir no Facebook e no Instagram, nas redes sociais, nessas outras redes sociais. Então, Janice, amanhã a gente... Janice também é uma das minhas mentoradas. E amanhã a gente vai estar junto aqui e a Janice vai atuar, vai fazer a mentoria comigo online. Ela é de Gramado Canela, então a gente vai ter que fazer essa mentoria online e a gente vai fazer. E aí a gente vai te empoderar, Janice, de como mexer no Instagram e no Facebook. Esse é um ponto de atenção que eu acho que você realmente precisa melhorar, que é fazer frequentemente essas postagens no Instagram e no Facebook. aproveitar para dar as boas-vindas ao Robson da Costa, ao Luca Ferreira e ao Dom Moreira que chegaram aqui na live de Fábio Secotto. Então, essa live, gente, a ideia é a gente falar um pouquinho desse projeto, dos projetos de Vendo Online, tirar as dúvidas de vocês e vocês entenderem um pouquinho mais como essas coisas se conectam. Então, uma loja virtual ela não vive sem as redes sociais e as redes sociais não vivem sem uma loja virtual. São coisas conjuntas, você tem que trabalhar isso em conjunto para que você possa fazer o que eu mais acredito, que é vender para quem não quer comprar. Esse é o grande problema, é vender para quem não quer comprar. Se a gente pensar em quem quer comprar o teu produto, as possibilidades vão se diminuir muito. Então, se você tiver que vender para quem quer comprar o teu produto, então vamos pegar o caso da Janice. A Janice faz quadros para quarto de bebê e porta da maternidade. Se a Janice pensar em quem quer comprar o produto dela, ela vai restringir demais o público. Ela vai já começar a pôr mulheres grávidas ou que acabaram de ter um nenê que estão na região de Gramado e Canela. Ela vai começar a restringir o público dela e talvez ela não consiga pegar as pessoas nesse momento mágico. Então, pode acabar não acontecendo essa venda de quem quer comprar. quando ela pega a mulher no momento que a mulher pensou, putz, agora eu preciso comprar o quadro. Ela não pensou antes. Não foi a Janice que despertou essa mulher para essa necessidade. Ela chegou no dia de ir para a maternidade e ela não tem o quadrinho para pôr na parede, na porta do quarto. E aí ela pensou, caramba, esqueci disso, eu preciso comprar. Ela vai no Google e digita quadro para a porta de maternidade. E aí ela vai comprar de qualquer um, porque ela vai vender para quem quer comprar, é participar do leilão de uma maneira aberta, de peito aberto. Você vai lá, o cara busca isso no Google, ele te acha, se você estiver anunciando no Google Shop ou se você tiver uma pesquisa, uma busca orgânica eficiente, ele te acha e compra de você. Então, você vai lá e vendeu para quem quer comprar. Então, isso pode acontecer, esse cenário pode acontecer. Mas, ele é um cenário difícil, um cenário de concorrência, um cenário que não tem nenhum tipo de fidelização, não tem empatia. Então, vende quem tem o melhor preço, o melhor frete, o produtinho mais bonito, não é uma conexão de fato. Se você faz esse trabalho de vender para quem não quer comprar, se você começa a fazer esse trabalho desde a base, você vai pegar mulheres que ainda nem estão com essa fase na cabeça, que acabaram de saber que estão grávidas e ainda não pensaram em comprar esse quadro, mas elas podem ir engajando com esse conteúdo, porque elas vão começar a consumir conteúdos que falem de bebê, de mamãe e bebê, elas podem engajar, começar a conectar com a Janice e descobrir que isso é uma possibilidade e já encomendar um quadro para o quarto do bebê e para a porta da maternidade com muita antecedência. Quando elas descobrirem isso através das lives, das interações das redes sociais da Janice, ela vai ampliar demais o público, porque ela vai acabar fazendo um processo para falar sobre o assunto de mamãe e bebê e de gravidez de uma maneira ampla e aí ela vai se conectar com muitas mulheres que estão nesse momento. Essas mulheres aí vão acabar interagindo, engajando com a Janice, criando uma conexão emocional e no momento de comprar, elas já vão comprar porque elas foram, a Janice despertou elas para essa necessidade de comprar um quadro para a porta da maternidade. e personalizado com o nome do bebê e tal. Então, ela vai criar essa necessidade dentro da mãe, daquela mãe, futura mãe. Então, esse, mais ou menos, é o caminho que a gente desenvolve nessas políticas de venda online, de conexão entre loja virtual e rede social, entre rede social e loja virtual. Então, pense fora da caixa. Então, por exemplo, a Janice, ela pode falar sobre o assunto mamãe e bebê de maneira ampla. Ela não precisa falar só sobre artesanato para mamãe e bebê. Não precisa falar só sobre quadro para a porta de maternidade. Ela pode falar sobre qualquer assunto relacionado à gravidez, à gestação. Então, ela pode falar sobre assuntos mais diversos. E aí, ela trazendo esse tema à tona, ela vai se conectar com pessoas que estão nesse momento especial da vida, que é a gravidez, e vão entender que a Janice existe, que a Necapeteca existe, e que comprar um quadro personalizado para a porta da maternidade e depois usar no quarto bebê pode ser uma opção bem interessante. E que um momento ela precise disso, e aí ela se conectou com a Janice por outros caminhos, às vezes com outro conteúdo que não tinha nada a ver com o quadro para a porta de maternidade, e acabou conhecendo o ateliê e comprando. Então, é isso que a gente precisa pensar. A gente tem que pensar em conteúdos que se conectam com o nosso persona, com o nosso avatar, com o público que a gente espera vender, e que também, além de se conectar com esse público, que se conectem com o assunto, que a gente está tratando, pelo menos, vamos ver, se a gente está falando de coisas para mães, de grávidas, para mamãe bebê, então assuntos que essa grávida quer saber, assuntos que se conectem com ela, não precisa ser necessariamente de artesanato, mas pode ser qualquer conteúdo que se conecte com ela nesse momento mágico da vida dela. Então, aí abre um pouco o universo. A Janice pode convidar um pediatra para falar, pode convidar uma pessoa especializada pelas mudanças que uma gestante passa, de humor, de uma série de coisas pelas mudanças hormonais, para falar sobre esse assunto e como ela deve tratar isso. Então, tem uma série de coisas que podem se conectar. Eu falei para vocês que amanhã eu vou participar da live da Luciana Coutinho. O treinamento da Luciana Coutinho é fazer um quadro, o café se manifestou, café, é fazer um quadro que é o paraquadro da Luciana é fazer um quadro, é ensinar as mulheres a fazer quadros, principalmente para essa situação de decoração de quartos de bebês e de crianças. Esse é o trabalho da Lu. E aí, o que vai acontecer? Ela me chamou para participar da live dela porque existe uma coisa importante para aquela audiência, que é saber vender os quadros. E vender os quadros pela internet pode parecer algo muito interessante. Então, ela vai e leva um conteúdo para a audiência dela, que é o Fábio Secoto, ir lá e falar sobre venda online. Ir lá e ensinar as pessoas como elas fazem para vender online, quais são os primeiros passos que ela tem que dar. Na hora que ela leva esse conteúdo para a audiência dela, ela se conecta com a audiência dela levando algo de valor, que é, olha, eu não me preocupo só de te ensinar a fazer o quadro, eu não me preocupo de te ensinar a vender o quadro. Então, a Luciana sobe um nível do degrau na escala de levar um conteúdo importante para quem está acompanhando e seguindo ela. e isso é que dá essa conexão de conteúdos. Então, é isso aí, Janice, você falou aqui que legal, essa é a brincadeira, é a gente poder fazer esse trabalho em conjunto de uma maneira intensa e levar sempre conteúdo de muito valor para a nossa audiência. Esse trabalho acaba fazendo com que essa audiência interaja com a nossa loja virtual. A maneira que o público tem de retribuir ao conteúdo de valor e de qualidade para você é comprando o seu produto. Essa é a forma de retribuição de carinho que ele pode te dar. Então, é essa maneira que ele retribui, passando a comprar o teu produto. Então, é assim que ele retribui. Dá boas-vindas ao Fábio Biri, também, que chegou aqui agora. Então, essa nossa live, ela tem essa missão de trazer para você esse entendimento de como que a venda online acontece. E a venda online acontece quando você se preocupa com a sua loja virtual, ela é importantíssima no processo, mas também se preocupa muito com as suas redes sociais, que é a forma como você divulga essa loja virtual e faz com que essas coisas se encaixem. Aí você consegue avançar e ter um resultado cada vez melhor. Beleza? Queria saber agora se vocês têm alguma dúvida específica para que eu possa esclarecer aqui. Se não, a gente já vai partindo para o fechamento dessa live de hoje. Foi uma live rápida, né? Vocês são muito preguiçosos e não teve muita interação de pergunta. Então, quando não tem pergunta, eu acabo desenvolvendo o tema, né? E falando um pouquinho sobre o que eu acho importante passar de mensagem para vocês. Essa live vai ficar gravada. Então, a galera que chegou aqui, como o Fábio Biri, que chegou agora, pode ir ali depois no IGTV e assistir essa live gravada. Então, a gente pode aí ajudar vocês nesse processo. Quem não assistiu a live inteira, volta, assiste gravada no IGTV. É uma forma de você poder interagir e conhecer um pouquinho mais esse trabalho de como vender online no teu negócio. Então, é isso aí. Sem perguntas, galera que está aqui no YouTube. Se gostou, dá um sinal verde aí, manda um joinha, o meu Instagram é a mesma coisa. Se tem alguma dúvida, também, por favor, passe essa dúvida para a gente. então, estou aguardando aqui para ver se tem alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Lembrando, na quarta-feira, vou colocar aqui, na quarta-feira, às 19 horas, a live sobre Marketplace. Dando continuidade aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Marketplace. Você que está aqui precisando desse conteúdo, você vai poder interagir conosco na quarta-feira sobre Marketplace às 19 horas. A live de quarta-feira é exclusiva do Instagram. Então, a nossa live de quarta-feira acontece só no Instagram. A live de segunda-feira ela é simultânea. Ela acontece em todos os lugares. No Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, em todos os lugares. Vamos ver a Olinda dizendo aqui, além de fazer tudo isso no Instagram, a gente pode continuar a fazer postagens no perfil do Facebook? Vamos lá. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Olinda, quando a gente faz a postagem no Instagram, ela é sempre simultânea no Facebook. Então, hoje em dia, a rede social do Facebook e do Instagram elas são conectadas. Então, quando você posta no Instagram, você posta automaticamente, compartilhadamente no Facebook. É como se você estivesse postando no Facebook. Então, você não precisa postar só no Facebook mais. Você posta sempre no Instagram e ele compartilha aquela postagem no Facebook. é como se você estivesse postando nos dois lugares. Em vez de você entrar no Instagram e postar no Instagram, entrar no Facebook e postar no Facebook e fazer duas atividades, você posta uma vez só dentro do Instagram e automaticamente ele vai para o Facebook. Que é a mesma pergunta, olha que coincidência, é a mesma pergunta que a Janice fez. Se eu posto no Instagram e automaticamente aparece no Facebook? Sim, aparece. Então, não tem necessidade de você entrar no Facebook, Olinda. você pode simplesmente sempre postar no Instagram, fazer as atividades que eu falei no Instagram e automaticamente você vai estar postando no Facebook. Então, não tem necessidade de você fazer dois movimentos, você faz um só. O que postar? Às vezes é uma dúvida que as pessoas me falam. O que postar? Então, tudo. Vamos entender. O Instagram, você pode fazer um post. Um post é uma publicação. você usa uma imagem ou um vídeo e um texto e você coloca ele e ele fica na linha do tempo. Está certo? Esse é um post clássico. Ele pode ser imagens arraste para o lado, você põe três, quatro imagens, uma imagem só e um texto, essas quatro imagens que arraste para o lado e o texto ou um vídeo e o texto. Essa é a forma de você postar e fazer um post. E ele aparece na linha do tempo e ele fica lá para sempre, a menos que você exclua ele. então ele vai ficar lá o tempo todo. Dá boas-vindas a Jéssica Cárdea Seis que entrou na nossa live e dizer que ela vai ficar gravada também para você assistir o começo. Quando você vai e faz um History, por exemplo, ele fica no ar por 24 horas apenas. Então, o History só fica no ar por 24 horas. Então, aí, o que acontece? Você, quando está fazendo o History, você vai fazer esse trabalho de divulgação, mas você vai acabar tendo esse trabalho de divulgação por 24 horas. A menos que você salve ele no destaque. Mas as pessoas não vão muito no destaque ver um conjunto de Stories. Então, esse processo do History, ele é uma atividade que fica apenas dentro do History por 24 horas. Mas ele é interessante. As pessoas veem muito o History em Reels. Então, você precisa postar ali no History com frequência. Então, hoje nós fizemos várias postagens para a Olinda. Ela fez várias postagens no History. Ela fez quatro videozinhos de 15 segundos, uma sequência. Depois, ela postou uma imagem de uma peça. Depois, ela postou um videozinho de uma peça toda ligada à Páscoa. Então, ela fez todo um processo de conexão com as redes sociais através desse cenário do History. Outra coisa é o Reels. O Reels, ele é uma outra possibilidade de postagem nas redes sociais. Ele é específico do teu Instagram. Você não tem o Reels ali no Facebook. Mas ele é também uma postagem curta. Ele é um video curto, mas ele também fica na linha do tempo. Então, ele é um video mais curto que fica na linha do tempo. e geralmente ele tem uma pegada mais divertida, uma pegada mais dinâmica. Então, é um video que você faz que tem uma função e uma pegada um pouquinho diferente. E você pode fazer lives. E quando você faz as lives, você pode gravar. Quando termina essa live, que eu clico lá em encerrar a live, no xizinho ali e faço o encerramento, ele me pergunta se eu quero gravar a live. No momento que ele me pergunta se eu quero gravar a live, eu me digo que sim. eu escolho uma série para onde essa live fica gravada. Eu tenho uma série chamada Café com eCommerce. Eu escolho essa série, eu coloco um nome, coloco um texto. E aí, que é uma descrição daquela live. E aí, essa live fica gravada no IGTV. Então, as pessoas que não puderam comparecer às 6 horas, no horário que ela começou, essas pessoas podem assistir essa live gravada através do IGTV. Nesse caso, a minha live fica no YouTube também. Então, a pessoa também pode assistir essa live pelo YouTube. A de segunda-feira a gente faz no YouTube, no Facebook, no Instagram, também no Twitter, na Twitch TV, então, no próprio Facebook. Então, você pode ver essa live de uma maneira mais ampla em vários lugares. Essa live que a gente faz aqui na segunda-feira. Então, esse é mais ou menos o processo. Quando você executa todas essas atividades, elas vão permeando por todas as suas redes sociais. Então, lembrando isso, o Reels e o Post é uma coisa que fica. A IGTV, salvar uma live, é uma coisa que fica. Ela está lá como um tipo de publicação na sua linha do tempo e você não perde ela. Mas os Stories, eles ficam só por 24 horas. Então, você tem que ter isso em mente. Está certo? Então, assim, quanto mais você estiver na tua rede social e quanto mais você postar, mais você vai engajar e trazer as pessoas para a sua loja virtual. Agora, é importante que a tua loja virtual esteja dentro dessas redes sociais. Então, por exemplo, o link da bio de alguém que vende online pode ser a própria loja virtual. Se for um link free, que é uma árvore de links, a loja virtual tem que estar no primeiro link. Depois, você pode pôr o YouTube, o Instagram, o Facebook, os outros links das suas outras redes sociais. Mas a loja virtual tem que estar no primeiro link. E algumas pessoas só põem a loja virtual como link da bio e também como link do YouTube, que também dá para pôr um link. Até cinco links você consegue pôr no YouTube e tem o link principal. Você deixa a sua loja virtual como link principal. Então, você cria conteúdo e divulga nos teus conteúdos criados sempre um botão de ação para cair na tua loja virtual, que é a forma que a pessoa tem de interagir com você com o teu negócio. É comprando de você o produto e o serviço que você oferece. Então, faça isso que você vai ter um bom resultado. Dica para a Olinda. A Olinda me falou, poxa, mas eu só preciso postar. E quando eu estou trabalhando e criando meus artesanatos, eu posso fazer live disso? Eu posso postar deve? Deve. Então, além das lives que ela vai fazer mostrando as peças prontas, que é o que a gente chama quase que de live commerce, tá? É uma live que você divulga produtos para vender. A gente também pode fazer e deve fazer lives quando a gente está criando uma peça, quando a gente está fazendo. A Janice também está criando o quadro para que as pessoas se conectem com o nosso trabalho desde o momento da criação até a peça pronta para venda. Então, façam isso. Quanto mais você humanizar o teu produto e o teu serviço, melhor é. Você que vende um produto de terceiro, mostra esse produto em uso. Tira uma foto ambientada do produto, às vezes uma foto só com fundo branco. cria uma foto do produto em uso. Isso tudo vai criando uma conexão para que as tuas redes sociais levem as pessoas a comprar a tua loja virtual. Beleza? Então, era isso que eu tinha para fazer, respondido a dúvidas de vocês. Saio da inércia, esse é o meu dilema, sai da inércia e começa. Quanto antes você começar, melhor será, mais rápido você vai atingir o estágio de vender todo santo dia na internet. Quem tiver interesse, Fábio Secundro vai estar sempre aqui à disposição nessas lives de segunda-feira às 18 horas, quarta-feira às 19 horas. Então, quarta-feira agora vamos continuar com o assunto Marketplace. Você precisa dominar esse assunto. Então, mesmo que você já tenha ouvido falar de Marketplace, vem aqui de novo na quarta-feira às 19 horas porque você tem que ser um especialista nesse assunto. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele e a importância que você tem de usar os Marketplace para vender. Afinal, é o único lugar que você vende pagando comissão de venda e não precisa fazer investimento em dinheiro, pagar para anunciar para depois ter visita para depois ter venda. Nas redes sociais, no Google, no Google Shopping, você paga primeiro, traz a visita para a sua loja e vê se vai vender depois. No Smartplace, não. Você coloca os seus produtos para vender. Se vender, você paga comissão. Se não vender, você não gastou nada. Então, é bem interessante você utilizar essa estratégia e a gente vai cada vez falar mais sobre ela e quarta-feira a gente vai na continuidade falando dessa estratégia mais uma vez. Então, vem para essa live. Vai ser um tema bem importante. E outra forma de você se conectar com o Fábio Secouto é virar meu aluno do treinamento lojamento de sucesso. Esse mês que passou, nós tivemos três alunos que entraram mesmo que a gente não esteja fazendo o lançamento. As pessoas me chamaram no privado e pediram para entrar. Uma das delas, inclusive, é aluna do zero ao quadro perfeito, aluna amiga da Janice e acabou entrando pela indicação da Janice e da Luciana. Então, essas pessoas já participaram aqui, já viraram nossas alunas de uma maneira bem legal e transparente. Foi muito bacana ter isso acontecendo. E, além disso, a gente teve lançamento do clube de mentorados e tivemos cinco mentorados iniciando o projeto do clube de mentoria de Fábio Secorto. Nós já estamos com mais de cem alunos e já começamos com os primeiros mentorados que já estão a todo vapor, como a Olinda, que hoje fizemos a mentoria online ao vivo ali com ela. Então, uma forma de você participar também é se tornar nosso aluno do treinamento loja virtual de sucesso, que é um curso incrível, como a Janice está dizendo aqui, e vai ser muito legal. Esse curso vai te ambientar, vai te preparar, vai fazer com que você ande a passos largos e mesmo que você não entenda nada de internet, de tecnologia, você quando for ver está dominando a cena. Como foi o caso da Janice, como está sendo o caso da Dona Olinda, enfim, todo mundo acaba se desenvolvendo muito bem. Janice, feliz que você fez um cenário aí para mostrar quando você está fazendo seus quadros e agora eu vou te empoderar amanhã na nossa mentoria, a primeira aula dessa mentoria, a Janice também está no clube de mentorados, amanhã às 10 horas temos o encontro, Janice, e aí a gente vai te empoderar do assunto Facebook e Instagram, tá? Esse vai ser um dos nossos objetivos. Dá boas-vindas aí ao Vecute oficial que entrou aqui na nossa live, quem não segue o Fábio Secuto já aproveita e segue e dizer que essa live vai ficar gravada, a gente já está no fim, estou me despedindo, mas você pode assistir no IGTV que eu vou gravar ela agora e disponibilizar para o IGTV. Então, muito obrigado a todos que deram um tempinho da sua atenção e apareceram aqui para a nossa live e na quarta-feira tem mais, a gente fala sobre o Market Precisa 19 horas. Galera, hoje pouca gente, um dia aí, segunda-feira aí, o pessoal chegando devagarzinho, uma live um pouco mais leve com um volume de pessoas menor, acho que o pessoal ainda está esquentando as turbinas. Jarson Wayans, bem-vindo à live, estou aqui encerrando, ela começou às 18 horas, mas ela vai ficar gravada no IGTV, basta você ir lá e assistir essa live, tá bom? Então, gratidão, queria agradecer a participação de todos e dizer que quarta-feira nós estamos de volta. Tchau! Vejo vocês aí, tá? Fazendo aqui o nosso encerramento, vou pegar aqui o Insta aqui para fechar, a live. Tchau! Vejo vocês! Tchau, galerinha!